Vamos acompanhar a partida do dia entre Magnus Carlsen e Neponiati pelo título mundial de xadrez Eu sou Rafael Ferreira e você está no canal Chess Veja Ganhar uma partida de xadrez sem a dama não é fácil Mas sem a dama e com duas torres pode até ser Hoje Magnus mostrou como ganhar com muito brilhantismo montando a fortaleza Inclusive mais para frente foi a dama por torre e cavalo Assista sim porque foi muito emocionante E depois de capturar todos os pinhões do Nepo ele perguntou ao Russo Para que serve uma dama? Para que dama? E o Neponiati não soube responder, não soube dar a resposta correta e perder o final Um final eletrizante Assista até o fim porque você vai ver o resumo de uma partida mais longa de um campeonato mundial Mas com um brilhantismo digno de um campeão mundial de todos os tempos De uma lenda do xadrez chamada Magnus Carlsen Vamos passar a partida número 6 do campeonato mundial Entre Magnus Carlsen de brancas contra Neponiati de negras D4 Cavalo F6 Cavalo F3 D5 G3 E6 Bispo G2 Bispo E7 Entrando na catalã Rock Rock B3 Misturando com abertura Larson C5 D Toma C5 Bispo C5 C4 D C4 Dama C2 Dama E7 Até aqui tudo bem teórico mesmo Dama Cavalo BD2 Cavalo C6 Cavalo C4 B5 Cavalo E5 Cavalo B4 Atacando a dama Dama B2 Computador diz que é duvidoso né Mas vamos seguindo o jogo aqui Bispo B7 A3 Cavalo C6 Cavalo D3 Cavalo D3 Não tomou nada ali Carlsen mantendo ali a pressão Só dando lances que ameaçam Aquilo que eu sempre falo aí pro pessoal Nas dicas, nas aulas Sempre é bom dar lances que ameaçam sempre alguma coisa Bispo F6 G toma F6 Não quis propor a troca de damas agora Porque ia ficar uma estrutura ruim Cavalo D4 Cavalo toma D4 Bispo toma D4 Atacou a dama Dama A2 Olha só como a dama do Carlsen foi pra uma posição tão muito restrita né Sem atividade Aqui parece que Aparentemente dá um medo jogar de brancas né Parece que o branco Parece que o preto tá melhor Dama C2 Trazendo as peças pro jogo A5 A5 Torre de FD1 Rei G7 Pra Tentar propor As trocas Mas Evitando levar um cheque ali pra não perder um tempinho Torre D2 Torre de AC8 Agora sim Agora sim A grande bomba de Carlsen Agora sim Agora Carlsen disse Realmente pra que veio Tomou a torre Vai sacrificar a dama por duas torres E vamos ver Que bagaceira vai dar esse jogo Quem queria emoção Vai ter emoção É hoje Foi hoje que teve emoção E não foi pouca não Tomou Torre tomou Dama D5 B4 A4 E3 né Ameaçando ali o bispinho Bispo sai pra E5 H4 H5 Rei H2 Interessante Bispo B2 Ameaçando tomar A3 Torre C5 Dama D6 E Torre D1 O que parece meio duvidoso Bispo tomou A3 Torre tomou B5 E agora a dama jogou Lembre-se que Um dos princípios De quando você tá com duas torres Contra uma dama É sempre uma dama As torres estarem alinhadas Uma defendendo a outra Pra não levar Nenhum golpe tático Durante a partida Então a dama ameaçou ali Bispo não pode tomar o de B Que a torre tá defendendo E Enfim Ele tenta jogar É 4 B2 Então Protegiu as torres Como é Como manda o figurino E agora a dama B3 Ameaçou Tomar o peãozinho Torre Olha só Torre A2 Aí fica O peão passado Perigosíssimo Esse peão passado Vai ser apoiado Tranquilamente Na casa Negra E enfim Jogou Peão E4 E4 Jogou E4 Ameaçando o cavalo Cavalo C5 Ataca a dama E ataca o peão De E4 Dama tomou B4 E cavalo tomou E4 Propondo as trocas Agora fica interessante Porque se dama Porque se dama toma o cavalo Torre toma o bispo De A3 No caso Dama toma o cavalo Torre toma o bispo De A3 Preto jogou Dama B3 Torre C2 Bispo F8 Para poder já jogar Peãozinho Em A3 Passar o peão Cavalo De novo Oferece a troca Dos cavalos Pelas torres Cavalo C5 O bispo não toma o cavalo O cavalo Ameaça com a dama Duplamente Cavalo D de dado 3 E enfim Joga o A3 Deixando o peão ali passar Cavalo Joga para F4 Atacando H5 Ameaçando Torre D5 E enfim Joga dama Para apoiar mais ainda O avanço Dama A5 Torre A2 Bispo joga B4 Tem a ideia de jogar Torre D5 Mas a gente viu No ao vivo Que torre D5 Mesmo que tome esse peão Mas está perigoso Segurar isso Depois de dama Provavelmente A4 Está vindo dama B3 Então não tem mais como Tomar de torre Que essa dama é de B3 E se toma de cavalo Cheque Rei vai atacar o cavalo E vai ter que Depois vir defender A torre Então não adiantava muito isso Ele jogou Torre D3 Impedindo a manobra ali Torre D1 Torre A1 Bispo D6 Tira o rei Dama B3 Cavalo Indo para aquela manobra A ideia Que a gente tinha imaginado Cavalo E2 Dama D3 Cavalo D4 Rei H7 Aí se é realmente É hora de não perder tempos Então assim Dá um lance de espera Porque aqui o perigoso É você jogar as peças No lugar errado Mais difícil de quem está defendendo É não conseguir Achar Os lances Corretos Precisos Rei H2 Dama E4 Enfim Olha que interessante Dama E4 Dama E4 O nepo pensou muito Jogou bem Para tomar em H4 Só que Calce Tomou o peão de A3 Se Bispo Toma o peão de A3 Torre toma A3 E vai ficar o jogo Que o calce Está planejando Há algum tempo Dama E torre Cavalo Contra a dama Olha o que aconteceu Calce primeiro Dá cheque Só que esse cheque Ele não vai poder Tomar a torre mais Porque quando o rei sai Agora está atacando a dama Não tem cheque Eu pensei até Em algum sacrifício Aqui Em G3 Cheque Cheque Mas não tem cheque De novo aqui Para perder o cavalo Porque a torre Já está defendendo Então não dá nem Para considerar isso Olha o que aconteceu Ele tem que voltar a dama Para E4 E a torre saiu Então agora a ameaça É jogar Torre A ameaça agora É jogar cavalo B5 Atacando a dama E trocando os bispos Olha o que acontece Bispo D4 Cavalo Olha só de novo Calce Dá uns golpitos Está ameaçando a dama E ao mesmo tempo Vigiendo O avanço do peãozinho de H Então dama D2 C2 Querendo Ameaçou o cavalo Torre A2 Dama D3 Rei G2 Aí agora sim Começam muitas emoções F3 Calce já montou ali A fortaleza A fortaleza No xadrez É quando uma peça Está sempre Defendendo a outra Então F3 Dama Querendo passar Tentar alguns golpitos De algum perpétuo D1 F4 Bispos C7 Rei F2 Aí agora Bispos B de bola 6 Tenho a ideia de jogar Dama H1 Para tentar uns cheques Aqui Mas ainda não é interessante Só se ele avançasse O peão de H5 Bispo B6 Torre A1 Dama Atacou ali o peão De E3 Torre E4 Defendendo Já planejando Colocar as torres Na oitava Torre E8 F5 Tentando achar um A Para o rei Torre A8 Então agora sim A ideia aqui é muito interessante Dar cheque E tentar vir tomar um desses peões De H Ou de F Porque na verdade O E3 já está defendido O rei está protegido O cavalo Protege muito Contra alguns cheques Do negro Torre De AC8 Bispo A5 Ameaçou Cheque em E1 Torre Teve que jogar C1 Para defender Bispo Voltou Para B6 Talvez Já Conformado Com o empate Aqui Calce Enfim Coloca Torre Em E5 Ameaçou o peão De F Não tem como o rei Proteger Porque levaria um cheque Então Dama Atacou De novo Porque se Torre Toma F5 Vai cair Com cheque Em E3 Torre De novo Em E8 Dama E4 Torre Dobrou ali Em C8 Então a dama Entrou agora Braba Para tentar Dar uns cheques E avançar o peão De H Que traria muitos Problemas Para o rei branco De novo Torre C1 Então assim Fica perigoso Um possível cheque Aqui Porque a dama Parece que vai ficar Presa Se ele der cheque Aqui Então ele precisava Jogar a torre Dama D5 Então torre B1 Atacou o bispo Bispo joga Em A7 Torre Olha que coisa Mais interessante Já começou Os problemas Torre E7 E bispo C5 Não pode Simplesmente tirar O bispo Porque a ideia É dobrar as torres Na sétima Então bispo C5 Atacou a torre Torre E5 Observe como Carlsen Tenta mastigar Tenta manobrar Com toda a paciência Do mundo Dama jogou D3 Atacou a torre Em B1 Não pode tomar o bispo Está caindo a torre Até porque É interessante Essas eram as ideias Que Carlsen queria Há algum tempo Trocar Só que tem um jeito De trocar Tem a posição certa Para trocar Não é de qualquer jeito Que se troca Então tem que ser Posições que fiquem Favoráveis Torre na sétima Torre B7 Dama C2 Defendeu o bispo Torre B5 Atacou Agora isso E sempre esses joguinhos Aqui Com jogo de paciência Aí até que fim Ele conseguiu Manobrar e tomar O peão De F5 E já vai atrás Do peão De H Aqui O Carlsen achou Uma jogada Brilhante Porque ele poderia Ter jogado Torre Simplesmente E5 Defende E a torre Está ameaçando ali Ele pôr Joga essa bomba Prá Porque a troca Agora É ele ganhando Material Quando ele toma Dando cheque Forçado Tem que tomar Cheque Ganha o bispo E ficou A posição Que ele planejou Há algum tempo Então agora sim Carlsen vai pra cima Ameaçou a torre Cheque Rei ali Aqui foi um jogo De muita paciência Vocês viram que Cavalo Entrou Depois tentou Entrar A dama branca A dama preta Ficou o tempo todo Ameaçando Algum perpétuo E Carlsen arrumando O jeito de Arrumar as peças Organizar as peças Numa Fortaleza Defendendo ali o cheque A dama B1 Pra dar cheque Em B2 Torre D6 Pra defender O cheque Torre D5 Ameaçou H5 Ele dá Cheque Não toma Torre Porque a torre Volta defendendo O cheque Pra evitar Perder o peão De H E Carlsen Vai manobrando E o nepo Também A estrutura A ideia aqui É conseguir Um jeito De empurrar Os peões De empurrar os peões E Carlsen Tá tentando Alguma coisa Cheque Cavalo F3 De novo A posição Se repetiu Algumas vezes Cheque Em G5 Foi se repetindo Cheque De novo Jogou Ameaçou Cheque De novo Cavalo Volta Para F3 Carlsen Mexe nisso De tentar repetir Parece que a ideia É Parece que vai Repetir mesmo Mas não Às vezes é Para ganhar tempo No relógio Às vezes é Para confundir O adversário Para tentar Entrar Numa linha Então Cheque Já ganhou Outro tempinho Então observe Que os cheques Vai sempre trazendo A manobra Que o caos Está fazendo Aí ele já consegue Empurrar o peão Dama De novo H1 Para tentar Dar cheque Agora ele já Tem um fôlego Por E3 Torre joga Em D4 Cheque Em H2 Então a dama Aqui já ficou Já vem saindo Das paradas Já vai permitindo O avanço Dos peões Então ele jogou H5 Então H4 G toma H Dama Da cheque Rei é D2 Tomou E tudo defendido Então aqui Começa A genialidade Do caos Ele consegue Defender Todas as peças Para poder Sair empurrando Os peões Confortavelmente Tira o rei Já protege Já vai avançando Cavalo Entra no jogo Então agora Sempre uma peça Defendendo a outra Cheque Tem que defender De torre E enfim Ele tenta Empurrar os peões Já tem a ideia De trazer o rei Pela coluna H Ameaçou Torre D5 Monstro esse lance Apoia o avanço De E5 Apoia o avanço De F5 Só que ele dá cheque Já vai ganhando Mais tempos E a ideia Topada mesmo Topada Praticamente Nepo Tem que assistir As manobras do branco Não tem como impedir Totalmente A chance do Nepo É conseguir algum perpétuo Em algum momento aqui Só que cheque Ele já consegue Se esconder Cravou a torre Defendido Tudo defendido Um defendendo o outro Cheque de novo Cavalo defende E agora Dama H7 Uma interrogação Por parte do computador Não pode tomar Tomar F5 Não é uma ameaça Que cavalo Está dando cheque Então ele joga Tranquilamente É 6 Dama Joga também ali Atacando o peão Mas não vai poder Tomar o peão Porque está vindo de novo G7 Então torre Monstro esse lance Monstro Esse lance aí Acaba totalmente Todas as chances das negras Todas as chances das negras Vai por água abaixo Depois de torre F7 Porque o peão avança E tudo vai avançando O rei sai Porque está vindo Chequezinho Cheque de perovagem Depois empurra o peão Então o rei Tenta correr ali Dos perigos Para poder tomar o peão De E Praticamente uma das ideias É essa Só que ele joga Simplesmente F5 Destruindo totalmente Nepo aí Tenta esboçar Alguma coisa Mas Depois de cavalo G7 Não tem como impedir O avanço O peãozinho Promove com toda facilidade Então aqui Nepo Jogou a toalha Já poderia ter jogado Há muito tempo Então como diz aquele filme Batatinha 1, 2, 3 Round 6 Nepo Perdeu Cara Perdeu E tomara Tomara que Tenha mais emoção Porque o que parece É que o bicho vai pegar Talvez essa derrota Seja boa Para o próprio Nepo Porque Nepo Jogou um pouco Fora do seu estilo Então Depois dessa derrota Ele mais nervoso Com alguma Tendo que ir para cima Ele joga mais agressivamente Como é mais o estilo dele Beleza pessoal Foi essa a partida de hoje A primeira vitória do match 1 a 0 Na verdade 3,5 2,5 O Carlsen Abre o placar E Vamos ver o que vai ser amanhã Partida muito longa Mais de 7 horas Muito cansativo Muito cheio de manobra Muito cheio de ideias Vamos lá pessoal Amanhã Até mais